Olá, é com bastante alegria que iniciamos mais uma sessão no dia de hoje. Quero cumprimentar aí os deputados, nossas deputadas presentes. E sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Faço um convite ao nosso secretário, deputado Ricardo Alba, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Por gentileza, deputado Ricardo Alba. Boa tarde, Sr. Presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 84ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 31 de agosto de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, Nilson Berlanda e Ricardo Alba. Secretaria, deputado Ricardo Alba, Rodrigo Minoto e Ismael dos Santos Zadok. Às 14 horas do dia 31 do mês de agosto de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o Sr. Deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o Sr. Presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O Sr. Presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os Srs. Deputados. Sargento Lima, Bruno Souza, Frigo, Maurício Scudlac e a Sra. Deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os Srs. Deputados. Silvio Drevec, Bloco, PP-PSB, Neodi Sareta, PT, Nilson Berlanda, PL e a Sra. Deputada Ana Campanholo, PSL. Ato contínuo. O Sr. Presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão. O Sr. Presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O Sr. Presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de leis nº 100, 150, 208 e 210, barra 2021. Ex-ofício, após ser discutido pelos Srs. Deputados, Dr. Vicente Caropreso e Valdir Cobalchini, foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 43, barra 2021, com emenda substitutiva global. Após ser discutido pelos Srs. Deputados, Kennedy Nunes e José Milton Schaeffer, foi submetido à votação e mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 618, barra 2021, aposto ao projeto de lei nº 294, barra 2020, obtendo a seguinte votação, 18 votos sim, 8 votos não e nenhuma abstenção. Em nova votação, após ser discutido pelos Srs. Deputados, Srs. Lima e José Milton Schaeffer, foi submetido à votação e mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 638, barra 2021, aposto ao projeto de lei nº 216, barra 2019, obtendo a seguinte votação, 16 votos sim, 12 votos não e uma abstenção. Dando continuidade, foi submetido à votação e mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 639, barra 2021, aposto ao projeto de lei nº 228, barra 2019, obtendo a seguinte votação, 25 votos sim, 5 votos não e nenhuma abstenção. Ainda foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 193, barra 2021, com emenda substitutiva global. Foram aprovados os pedidos de informação nº 595, a 598, barra 2021, e as moções nº 676, a 679, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.536, a 1.547, barra 2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 1.840, a 1.859, barra 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Volney Weber. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Muito obrigado, deputado Ricardo Alva. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. E solicito também que a senhora distribua, proceda à distribuição de expedientes. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. Senhor presidente, gostaria de registrar a presença ilustre no plenário desta Casa do prefeito de Fraiburgo, Wilson Ribeiro, que vem fazendo um trabalho fantástico no município de Fraiburgo e que nos honra muito aqui com a sua presença. Seja bem-vindo também, senhor prefeito. Entraremos agora em breves comunicações e, como sempre, como sempre, nosso primeiro deputado a falar é o nosso deputado sargento Lima. Vossa Excelência será 10 minutos. Isso demonstra que o deputado chega cedo no plenário e faz a inscrição para o primeiro, não é, deputado? Presidentes, deputados que nos acompanham pela TVA e, posteriormente, irá nos acompanhar pelas nossas redes sociais, cada cidadão catarinense. Muito boa tarde a todos. Fim aqui hoje para falar sobre segurança pública. Eu estou encontrando em contrato com outros deputados para que a gente possa dar um norte na distribuição das nossas emendas parlamentares. Apesar de que, no ano de 2019, 2020, esse parlamento, todos os deputados foram extremamente generosos na distribuição de suas emendas que foram voltadas para a segurança pública, isso causa uma alegria muito grande para o cidadão catarinense. Por quê? Porque foram construídas edificações através de emendas de minha autoria. São três quartéis que estão sendo construídos em algumas cidades do interior. Um quarto, nós estamos estudando a possibilidade de ajudar, troca de telhado, viaturas. Eu acompanhei a distribuição de cada um dos deputados aqui, muito importante isso, kits. Enfim, a nossa parte, nós fizemos. Isso foi muito importante para esse parlamento. E posso dizer com muito orgulho que grande parte das minhas emendas foram destinadas para este fim. O que é necessário é que o governo do Estado se organize em relação a isso. É preciso ter o mínimo possível de organização. De duas formas. Mas, primeiro, fazendo um planejamento estratégico do que vai ser feito com isso. Porque sabiam, com antecedência, deputado Nilson Berlanda, deputado Alba, do valor que receberiam. Não era surpresa para ninguém. Ele não ficou sabendo num dia e tendo que tomar providências na outra. O que aconteceu? Várias e várias emendas estão encontrando agora dificuldade de chegar lá na ponta, no cidadão, no pagador de impostos, porque o preço dos veículos, o preço do material subiu. E não houve um planejamento neste sentido. Então, um veículo que custaria 120 mil reais, agora custa 134, 140 mil reais, nessa média. Então, isso foi muito prejudicial para quem está esperando ansiosamente. Então, nós recebemos a visita dos prefeitos, dos vereadores, do cidadão comum, que a gente não abre a porta somente para entes políticos, nós abrimos a porta para todos do nosso gabinete. E essas pessoas cobram. Cadê a viatura? O senhor não destinou o recurso? Sim, o recurso foi destinado. Se organizaram para comprar? Não. Não se organizaram para fazer essa compra. Então, eu estou fazendo essa movimentação, junto com os outros deputados, deputado Nildiz Sareta, lá da cidade de Concórdia, eu estou conversando com a grande maioria deles, e vou usar a tribuna para que esse conhecimento chegue a todos agora, que a gente coloque o pé para trás agora, um pezinho para trás, antes de distribuir essas emendas. Agora eu vou falar do segundo motivo do porquê. Eu, particularmente, se alguém quiser abraçar essa causa junto comigo, vou ficar muito feliz. Mas eu, particularmente, não coloco mais um centavo em segurança pública, a não ser que tenha um compromisso por escrito do governo do Estado, se comprometendo a fazer uma distribuição que não seja política do efetivo. Uma distribuição que não seja política, porque nós ajudarmos a construir bases da polícia militar, nós ajudarmos a comprar equipamento. E a resposta que foi dada para a ANVI, a resposta que foi dada para a Ampla Norte, por parte desse governo, surpreendeu os prefeitos e vereadores. A mim não surpreendeu, porque eu sei que o nosso governador é um mentiroso compulsivo e um traidor de quinta categoria. deveria honrar o seu compromisso com as pessoas. Parar de mentir, primeiro passo. E desfazer diante de mim essa pecha de traidor, traidor do povo, que confiou nele. E lá para a terceira região, como eu disse, região de três ex-líderes de governo, mandar 80 policiais para lá. 79. E nós temos cidades da Ampla Norte que uma viatura atende três municípios. E como eu disse, e vou repetir, não vou dizer o nome dos municípios para não colocar o cidadão e as guarnições que trabalham lá em perigo de vida. Eu, do meu gabinete, não sai mais um centavo de emendas parlamentares para a segurança pública. Justamente por esse motivo. Os municípios de Avi, Danvi, que agora é do Vale Europeu, Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Butuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabirituba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodei e Timbó. Alguma delas foram equipamentos de origem das minhas emendas parlamentares, construção de quartel em alguma delas ali, para mandar um único polícia para uma cidade. Qual é a diferença dos impostos pagos pelo cidadão que mora lá para aquele que mora aqui em Florianópolis? Não vou nem falar da minha região da Ampla Norte, da minha cidade de Joinville, da cidade de Garuva, da cidade de Itapoá, da cidade de Barra Velha, da cidade de São João, de São João do Itaperiú. Balneário Barra do Sul, São Francisco. Como eu disse, pensa num dinheiro mal empregado nosso, esse dinheiro que a gente paga para impostos, para a gente ver se afunilando, se acotovelando polícia em Balneário Camboriú, na região do terceiro batalhão de Itajaí, se acotovelando polícia aqui em Florianópolis. Você não consegue andar duas quadras sem ver uma viatura. E você anda na maior cidade do Estado, uma hora e quarenta minutos para transitar de uma ponta a outra, e, por sorte, você vê uma viatura da polícia militar. E nós investindo dinheiro nisso. E os prefeitos, com todo motivo de estar com esse sangue no olho, e estar chateado, porque é cobrado pelo cidadão. O prefeito, ele dá borracharia, mecânica, ele vai lá, ajuda a pintar o quartel, ele dá a contrapartida na emenda para a construção de base da polícia militar, ele ajuda da forma que pode, o empresariado vai lá e compra, e quem é polícia em sede do interior sabe muito bem disso, que ele ajuda a comprar colete, ele ajuda a comprar coturno, ele ajuda a comprar viatura, tem convênio de trânsito na cidade, o deputado entrega a emenda, e o que sobra para o governo? Só mandar o polícia para lá. Nem isso. Um polícia. Cidades aí que têm polícia, gente, em horário intercalado. Chegamos agora num ponto muito importante. Deputados. Compromisso que vocês estão assumindo com as prefeituras, com seus prefeitos. deputados, continue ouvindo essa minha parte do meu discurso. Vai destinar emenda para a segurança pública somente se entregar por escrito que a nossa região, que a região que você atende, deputado, está sendo assistida por isso. Caso contrário, não tem vantagem nenhuma. O deputado vem aqui, dá a emenda dele, vai uma viatura, um kit, dois suzils, o prefeito ajuda lá a pintar a base, o deputado dá mais uma emenda para colocar um telhadinho na base, para fazer um muro, para pintar, o empresário dá uma lanterna, dá um coturno, dá um cinto, dá uma bandoleira, com a ajuda no material. Muitas vezes compra o fuzil, tem um convênio de trânsito que ajuda a viatura, e não tem polícia. Preocupante. Um mês antes do atentado contra Criciúma, que aquilo foi um atentado terrorista, não foi um assalto. Passei de batalhão em batalhão. Olha, nós vamos ser ali alvo do novo cangaço. Deus me livre e guarde algumas cidades ali do Ampla Norte. Deus me livre e guarde algumas cidades ali da Anvi, do Médio Vale ali europeu. Deus me livre. Não podemos, temos que crer em Deus, mas não podemos depositar toda a nossa confiança no Criador para isso. Pode-se sitiar uma cidade inteira, que hoje tem municípios em Santa Catarina, que dependem ali de uma viatura para atender três cidades. Nós estamos muito perto de chegar em uma situação crítica. Não vou nem revelar quais são esses municípios, até porque a gente bota não só o policial que mora ali, mas o cidadão que mora naquela cidade em situação de risco. Porque senão a gente vai estar fazendo propaganda para o novo cangaço aqui vir e fazer o que tem que ser feito aqui dentro. Vou aguardar chegar uma planilha de distribuição de efetivo para poder ver se eu vou enviar emendas parlamentares da minha parte para algum município. Se vier por escrito, sim, pois eu não acredito nesse governo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próxima deputada escrita. Deputada Paulinha. Deputada Paulinha, a vossa excelência será dez minutos, deputada. Senhor presidente, meus colegas, minha querida amiga Luciane Carminati, eu quero rapidamente fazer uma primeira menção, senhor presidente. A passagem de ontem, né, dia de Anitta Garibaldi, uma mulher que tem a marca, o sangue, o cheiro da mulher catarinense, e que teve a passagem também do aniversário, do seu aniversário marcada pelo parlamento catarinense, num dia muito importante para nós, em que na segunda-feira foi o dia de Anitta, e ontem nós, reunidas sob a coordenação da deputada Luciane Carminati, tivemos um passo muito importante para a política de gênero do Estado, que é a criação do nosso observatório, que vai dar lucidez e consistência para as políticas públicas voltadas à mulher. Não podia deixar de fazer a minha homenagem aqui à Lu, a todas as minhas amigas da bancada feminina, e uma referência nesse mês em que nós também comemoramos os 15 anos de lei Maria da Penha. Eu quero só deixar aqui uma ponderação, senhor presidente, para não aprofundar em temas que já se resolveram por si nessas últimas 24 horas. Não podemos, em hipótese alguma, conceber a naturalização da violência, ou a hipótese de que existiria quaisquer que fossem as razões que justificassem um ato, que buscassem a violência extrema contra uma mulher, e que ainda acontecem diuturnamente nos lares de Santa Catarina, nas mais diversas classes sociais, no campo, na cidade, nas famílias. Essa violência está posta. Essa violência acontece todos os dias com as mulheres, nas mais diversas posições que elas ocupam. E não vou eu aqui deixar de dizer para vocês que sim, em várias ocasiões, eu sinto que há até mesmo aqui na nossa casa o preconceito, o machismo. E não é, Lu, não é para apontar o dedo a nenhum colega. Nós temos um processo histórico, endêmico, social, que ainda não foi superado. E, senhor presidente, nós não podemos, de modo algum, fechar os olhos para essas questões. Esta casa é a casa dos catarinenses, que tem como dever cívico, ético e moral, proteger as leis, os seus cidadãos e as suas cidadãs, independente das questões ideológicas que nos acompanham. Então, é muito importante que cada um de nós, que os 40 parlamentares que têm aqui um assento, não se ouvidem da sua responsabilidade. Nós não podemos, em nenhum momento, a despeito das nossas posições, criar hipóteses que permitam a desconstrução de direitos que têm sido consagrados com muito sofrimento, com muito sangue e com muitas mortes, inclusive. Dito isto, eu também quero aqui fazer um desabafo. Na semana pretérita, senhor presidente, eu não pude estar no momento do plenário e perdi uma votação, eu estava doente, fiz uma informação, inclusive, aqui para casa, e perdi uma votação, que eu não me conformei por não estar aqui naquele momento, que tratava justamente um projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado, que advogava pelo fim das competições e corridas de cães e o abandono de animais domésticos. Lamentavelmente, essa matéria foi rejeitada aqui no parlamento. Lamentavelmente. Tomara que no ano vindouro nós possamos reacender esse debate, porque, de fato, a violência contra os animais, ela também precisa ser exaurida, senhor presidente. Como é que se pode achar normal uma atividade em que você obriga um animal a exceder os seus limites e as consequências disso? Quem conhece Corrida de Galgos, eu, graças a Deus, nunca presenciei ao vivo uma situação dessas, mas acompanhei inúmeros documentários que expõem a violência mais grave, no seu último grau, a esse animal quando exposto a essa circunstância. E aí, é claro, eu escutar num debate que um colega nosso disse que tem saudade da rinha de galo, que como era legal a rinha de galo, que onde já se viu proibir corridas de animal. Eu tenho respeito pelas diferenças de pensamento que cada um oferece. Mas, eu, com toda a minha franqueza, eu não consigo entender como é que um ser humano entende que a violência contra um animal pode ser saudável para os tempos que nós vivemos hoje. Então, a nossa sociedade, ao invés de evoluir, ela vai retroagir, senhor presidente. Eu não tenho como... Assim, eu não quero polemizar, eu não quero armar briga aqui no parlamento, não é nada disso, mas eu não consigo, eu não consigo me conformar com um parlamento que é para ser tão nobre por meio de um colega nosso, fazer uma manifestação de apoio à violência aos animais, aos maus tratos, apoiar uma situação de corrida de animais. Não, eu não dou conta disso. Então, eu estou aqui mais nesse momento como cidadã, muito mais até do que parlamentar, como uma cidadã que tem o seu coração ruído e machucado por perceber que a nossa sociedade ainda ampara esse tipo de coisa. Meu Deus do céu, nós ainda temos tanta intolerância posta nas ruas que precisa ser rompida e vencida. Será que nós não podemos divergir entendendo que esses sinais da violência precisam ser eliminados da nossa sociedade, senhor presidente? E nesse mês, onde se comemora os 15 anos da Maria da Penha, este nome forte, onde nós temos Anitta Garibaldi formando e construindo a nossa história, nós não podemos deixar de discutir esses temas que são também ainda tão relevantes para o Estado de Direito e para a sociedade que nós desejamos edificar. Eu quero, por último, senhor presidente, dizer que nós protocolizamos na Casa um requerimento em que pedimos, rogamos ao secretário de Estado, André Mota, claro, com a anuência dos setores técnicos que precisam pôr as mãos, se debruçar em relação a isso, mas que ele possa estudar, em definitivo, uma data de retomada do setor de eventos. Por que eu tenho dito isso? Em inúmeras ocasiões que nós dialogamos sobre a COVID nesta casa, a nossa manifestação sempre foi a favor da vida, das medidas de proteção, do uso da máscara, da vacina, enfim. Mas nós precisamos estabelecer um limite para esse setor retomar. Já estamos aí há quase dois anos. E por que eu digo isso? Porque vários Estados já estão prevendo essa data, que é o que o setor pede. Não pode hoje, beleza, mas quem sabe a gente programar para novembro, para que os festejos, evidentemente, ainda, com os regramentos de segurança exigíveis pela condição sanitária, possam ser remarcados. Porque, pensa, uma pessoa que vai casar, ela não decide marcar a sua festa de casamento de um mês para o outro. É uma preparação. Então, se ela sabe que a partir de novembro ela vai poder ter a sua festa com os seus convidados, ela começa a se programar para isso e o setor começa a ter vida. Então, eu fiz esse requerimento no sentido de pedir muito ao secretário André, nosso querido amigo, nosso competente secretário, que possa viabilizar meios de oferecer esse planejamento, vamos dizer assim, para a retomada do setor de eventos, de forma a também compor a nossa economia com esse setor que tem relevantes serviços prestados para Santa Catarina. No minuto final que me resta, eu quero, uma vez mais, agradecer ao governador Moisés pela sanção de um projeto de lei aprovado aqui pelo parlamento que merece a minha homenagem, que trata pontualmente do dia do terceiro setor, que passa a ser agora 31 de julho, incorporado no nosso calendário, e que é uma das iniciativas que nós estamos tomando no nosso mandato. Porque é, sim, o terceiro setor, uma mola propulsora muito relevante para o desenvolvimento da economia de um Estado. Temos aí, senhor presidente, mais de 40 mil instituições, muitas das quais vossa excelência também ampara por meio da sua empresa, do seu trabalho social e da sua pessoa como cidadão. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao governador Moisés por esta sanção e pela sanção do projeto de lei que cria a política pesqueira no Estado de Santa Catarina, que será matéria nossa de um próximo pronunciamento numa nova data. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Paulinha. Próxima deputada escrita será a deputada Luciana Carminati. Vossa excelência será a dez minutos, deputada. Quero cumprimentá-lo, presidente, e todos os deputados e deputadas. Sobre a menção que a deputada Paulinha mencionou aqui, fez a manifestação aqui, eu quero apenas dizer que, quando a gente imagina que chegamos ao fundo do poço, não chegamos ao fundo do poço. Imagine que estamos comemorando 15 anos da Lei Maria da Penha, uma mulher que está numa cadeira de rodas paraplégica, porque estava dormindo e levou um tiro nas costas. E nós ainda queremos relativizar o ocorrido, cujo sujeito foi condenado pela justiça brasileira. Então, eu quero apenas lamentar e dizer da nossa indignação total com a referida postagem, mas que a bancada feminina, ao contrário de quem anda para trás, que quer voltar à época da barbárie, nós andamos para a frente. E, por isso, ontem lançamos o site do Observatório de Combate à Violência contra a Mulher, site esse que é o primeiro em assembleia legislativa desse país. Então, enquanto alguns noticiam a LESC no âmbito negativo, nós estamos divulgando no âmbito positivo, servindo de exemplo, de referência, de luta, e dizer que as mulheres estão de pé na luta. E espero que os homens decentes também desse Estado se coloquem em pé na defesa da vida e da proteção de homens e mulheres. Mas vamos trabalhar e mostrar o nosso trabalho. Eu quero aqui fazer uma apresentação sobre algo que estou tratando aqui no âmbito do parlamento catarinense há muito tempo, e que nós queremos o apoio do parlamento para que, de fato, se implemente. Bem, nós temos a reforma aprovada durante o governo do ex-presidente Temer, a Lei 13.415, que alterou as diretrizes e bases da educação nacional. E, a partir do ano que vem, nós passamos de 800 horas ano no ensino médio para 1.000 horas anuais. Portanto, de 2.400 horas para 3.000 horas nossos estudantes no ensino médio. Pode passar. E aqui nós temos alguns dados, que eu acho que são importantes. A evasão, que é, na verdade, a expulsão dos estudantes nas redes de ensino. Na rede pública estadual de Santa Catarina, nos anos iniciais, ela é pequena, 0,1%, no ano passado. Anos finais, 0,4%, mas no ensino médio, 4,1%. E dados do Ministério Público apontam índices ainda maiores. Por ano, no ensino médio, nós temos 3,4% de abandono no primeiro ano, 3,8% no segundo ano e 5,5% no terceiro ano do ensino médio. Bom, nós já temos bolsas para o ensino superior. Está aqui as bolsas do Unidu, que esta casa, inclusive, aprovou. Em 2021, nós tivemos um acréscimo de 140 milhões ao orçamento para o segundo semestre deste ano. investimento de quase meio bilhão de reais na oferta de bolsas de ensino superior a estudantes catarinenses. Num total, por mês, de 1,56 milhões de recursos estaduais. Pode passar. Nós temos também aqui nesta casa aprovadas metas no plano estadual de educação. Na meta 3 e na estratégia 3.15, fomentar programa voltado à permanência bolsa de estudo dos alunos na escola de tempo integral no ensino médio inovador. E na estratégia 3.12, estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas, considerando as especificidades regionais e culturais. A meta 3 diz o quê? Que está em lei estadual e nacional. Universalizar até 2016. Portanto, já no passado, o atendimento escolar da população até os 17 anos de idade, para que a gente chegue ao final da década com 100%. 90%, perdão. Pode passar. Já temos uma previsão também na LDO do ano que vem. Inclusive, agora eu falava com o secretário da Fazenda e ele me disse que não sabia que a meta da LDO era sua. De minha autoria, então, o Estado de Santa Catarina prestar assistência financeira na forma de bolsa de estudos e definida por lei complementar aos alunos regularmente matriculados no ensino médio nas escolas públicas estaduais para conter a evasão escolar. Então, já temos a previsão na LDO para o ano que vem. E agora nós precisamos garantir na lei orçamentária esse volume de recursos. Pode passar. Aqui, então, dentro dessa estratégia de nós avançarmos em relação à construção desta bolsa, aqui nós temos uma foto de uma reunião que eu fiz com professores das escolas de Santa Catarina, representando principalmente alunos do ensino médio, alunos mais carentes para discutir essa proposta. Nós fizemos no dia 27 de julho e os educadores do ensino médio é que trouxeram grande parte do conteúdo do projeto de lei que apresentamos. Pode passar. Também, na semana que passou, e nesta semana ainda, nós fizemos várias... Perdão. Na semana que passou e na anterior, nós fizemos uma rodada de visitas às escolas estaduais. Em torno de 30 escolas visitadas. E nessas escolas, como vocês estão vendo, eu conversei com educadores, com direção, com professores como um todo, equipe pedagógica e alunos. E o debate da Bolsa Ensino Médio veio em praticamente todas as escolas, com a preocupação de que, deputada, ano que vem, nós teremos uma carga horária maior. Nossos alunos trabalhadores vão abandonar a escola para dar conta da sua renda familiar. Então, a Bolsa Permanência também vem dentro dessa estratégia de garantir 12 anos de escolaridade e não permitir que os estudantes larguem os estudos no ensino médio. Pode passar. E aqui está o projeto de lei que eu gostaria de pedir o apoio. Estamos apresentando, eu já fiz uma conversa no mês de julho, antes de protocolar esse projeto de lei, já fiz uma conversa com um governador e ele acolheu a ideia. Nós não tínhamos ainda o projeto totalmente elaborado, mas esse projeto trabalha com a ideia de uma Bolsa de Manutenção dos Estudantes do Ensino Médio nas escolas estaduais. Ele prevê meio salário mínimo, pode passar, e prevê que não é apenas receber a Bolsa, mas os estudantes precisarão viabilizar projetos nessas 11 áreas. Atividades físicas e esportes, cidadania e participação, comunicação e tecnologia, cultura, direitos humanos e respeito à diversidade, enfrentamento à violência contra a mulher, iniciação científica, leitura e escrita, oralidade, meio ambiente, ecologia e sustentabilidade, relações étnico-raciais e segurança alimentar e nutricional. Esses eixos não é a deputada Luciane que inventou. Todos eles estão na base nacional comum curricular e orientam as diretrizes do ensino médio brasileiro. Também é importante dizer que os estudantes que serão incluídos nesse programa, na nossa proposição, são aqueles cujas famílias estão inscritas em programas sociais e no cadastro único da assistência social, combinando carência com necessidade de produzir conhecimentos, pesquisa, envolvimento com a comunidade. Pode passar. Também é importante dizer que eu sempre sou muito rígida na cobrança, acho que nós precisamos construir oportunidades, mas exigir a responsabilidade de quem recebe essa oportunidade. Então, tem que haver assiduidade de 75%, não pode haver reprovação em nenhuma disciplina do curso, realizar as atividades vinculadas àqueles eixos, a família tem que participar e os dados cadastrais atualizados. Pode passar. Então, essa é a ideia do projeto de Bolsa e Ensino Médio, que passa pelas três comissões, Justiça, Finanças e Educação. E eu sei que, no âmbito do governo do Estado, estão tratando internamente disso. O pedido que eu faço é para que reconheça o trabalho desse parlamento. Veja que nós estamos, desde 2015, fazendo esse debate. Agora, com o crescimento da arrecadação e com a necessidade de atingir os 25%, nós precisamos criar esta oportunidade, também combinando com uma carga horária maior para os alunos trabalhadores a partir do ano que vem. Então, é isso, presidente. Quero agradecer a oportunidade e pedir seu apoio também. Com certeza, Luciana. Obrigado e parabéns aí pelo projeto. Próximo deputado inscrito, Padre Pedro Baldiceira. Deputado Padre Pedro Baldiceira, Vossa Excelência será dez minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, em 2013, aprovamos um requerimento aqui nesta casa, apresentado por mim, constituindo a Frente Parlamentar Catarinense dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A partir desta frente, realizamos diversos debates sobre a temática posta. E claro que fizemos isto em conjunto com as câmaras municipais, universidades, autoridades militares, civis e muitas entidades. Inclusive, impulsionados pela discussão, muitos vereadores criaram em suas câmaras, frentes parlamentares de homens, pelo fim da violência contra as mulheres. Também em 2013, apresentei o PL número 569, que previa o monitoramento eletrônico por tornozeleira, braçalete, ou até mesmo o chip cutâneo de homens acusados de violência doméstica e familiar. A proposta, ela deu-se em razão da repetição de casos em que, mesmo com medidas protetivas, quando o agressor é obrigado, judicialmente, a manter-se à distância da vítima, longe da vítima. As mulheres, mesmo assim, voltam a ser vítimas da violência. Ou seja, a medida preventiva é concedida ao invés de inibir, ela acaba sendo mais um motivo de violência. O monitoramento eletrônico, ele já está previsto no inciso 9 do artigo 319 do Código do Processo Penal. Porém, infelizmente, ele ainda não está aplicado para esta situação específica. E, naquele ano, Santa Catarina já tinha cinco municípios entre os 100 com mais casos de violência contra a mulher. E, a cada 46 minutos, uma mulher era vítima de agressão. hoje, infelizmente, a estatística é muito pior ainda. Com toda a segurança e com toda a certeza. Por que que faço esta memória neste momento? Porque ontem terminou o agosto lilás. E aqui eu quero cumprimentar e parabenizar a bancada feminina desta casa pelo extraordinário trabalho que vem fazendo. Com muita determinação, com muita força, com muita garra e, muitas vezes, não sendo reconhecida. E o pior de tudo, quando ela não é reconhecida pelos próprios homens que provocam e promovem a violência. Ontem, terminou o agosto lilás, mês que representa a conscientização e o combate à violência contra a mulher. Uma campanha criada como parte da luta apresentada pela lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006 para combater e inibir os casos de violência doméstica no Brasil. Portanto, trago aqui este assunto porque não é admissível que cidadãos assim chamados de bem virem as costas para esta realidade. Esta realidade da violência contra a mulher. Aliás, não combatem e nem denunciam qualquer forma de violência. Apenas lavam as mãos. mas ainda temos cidadãos que não somente lavam as mãos mas sujam suas mãos fazendo gestos simulando armas de fogo. Não lutam para alimentar nosso povo por uma cultura de paz mas sim pela cultura da guerra do ódio da destruição defendem agressores de mulheres zombam de iniciativas que tentam minimizar este triste quadro. só para se ter uma ideia de janeiro a junho deste ano 20 mulheres morreram vítimas de feminicídio em Santa Catarina. 20 mulheres e isso precisa acabar. E só para se ter uma ideia em 2020 no Brasil tivemos aproximadamente 17 milhões de mulheres vítimas de violência seja ela física psicológica ou sexual. O Brasil é um dos países que mais se mata mulheres e isso não temos como admitir e aceitar. E nós deputados deputadas estamos aqui investidos em nossos mandatos no espaço da política e a política assim como o direito é a invenção humana mais eficiente para evitar a guerra superar os conflitos e tirar o homem da selvageria. Finalizo senhor presidente e senhores deputados senhoras deputadas deixo aqui sim a minha indignação a qualquer forma de violência e sobretudo o meu protesto aqueles que não plantam a semente da esperança mas ao contrário plantam o ódio e colhem a cultura da guerra e da violência. Inadmissível no século em que nós estamos vivendo que nós estamos nos deparando com esta triste e dura realidade. Nós homens e já tenho dito aqui do plenário deveríamos ter vergonha na cara de não mudar e não lutar por esta triste realidade. é uma covardia não só bater mas defender os agressores seja contra as mulheres ou contra qualquer outro tipo de violência. Portanto no dia de hoje que nós encerramos o mês lilás quero mais uma vez aqui enaltecer o grande trabalho que a bancada feminina vem fazendo o nosso respaldo a todas vocês por este belíssimo e fundamental necessário trabalho em que vocês fazem e contem conosco na defesa da vida do bem-estar para que nós possamos criar sim uma cultura de paz e não de guerra e de ódio. Obrigado senhor presidente. Muito obrigado deputado padre Pedro finalizando agora breves comunicações entraremos em horário destinado aos partidos políticos e o primeiro bloco do dia bloco MDB partido novo deputado Moacir se eu peço fará uso da palavra vossa excelência terá 15 minutos deputado muito bem muito muito obrigado deputado Berlanda vossa excelência que preside esta sessão cumprimentar todos os senhores deputados senhoras deputadas cumprimentar aqui também toda a nossa imprensa aqui presente todos os nossos também servidores da casa e todos os os ouvintes e também os telespectadores deputado Berlanda vossa excelência também é uma pessoa que tem profunda ligação com o campo com a produção agrícola com a terra né e iniciou já a a nova safra do ano 2021 2022 começam os produtores a fazer o seu plantio principalmente o plantio do milho né nas regiões do estado menos menos frias e não diferente do que o ano passado os primeiros produtores que começaram a plantar o milho que começa a germinar e começa a crescer e vem mais uma vez o inseto da chamada cigarinha destruindo as nossas lavouras conversando com alguns técnicos né nessa esses últimos dias devido as informações que vem os produtores pedindo o que que devem fazer e pagre está divulgando um vídeo de como que deve ser deve ser feito tratamento para diminuir esse prejuízo e se vê e se vê em muitas em muitas informações que é solicitado que se faça cada quatro dias uma polverização então a conta que se faz o ano passado a safra 2020 2021 o custo de plantio para um hectare de milho com semente de ponta com semente de grande produtividade com correção do solo com adubo ureia dentro da técnica mais avançada que nós temos hoje com a possibilidade de colher até mais de 200 sacas por hectare o ano passado se gastava o custo de um de um hectare era em torno de 3.500 3.700 reais por hectare e esse ano com o preço dos insumos esse mesmo hectare de lavoura com a mesma qualidade está em torno de 7 a 7.500 reais por hectare mas não está se falando de quanto custa ainda para usar a polverização para combater esse inseto que nesse ano segundo dados da Ipagre nós perdemos mais ou menos 30% de quebra na produção da safra de milho 2020 2021 e além de ter uma grande preocupação com essa questão de plantar fazer um grande investimento o oeste de Santa Catarina passa pela segunda estiagem em menos de um ano nós temos falta de chuva as informações que se tem é que será mais uma vez um ano com pouca umidade com pouca chuva e o nosso produtor faz esse investimento nesses valores estimados e não sabe se colhe por por falta de um clima favorável e também por causa dos insetos que conseguem dizimar uma uma lavoura e isso nos preocupa porque Santa Catarina é um estado um dos maiores consumidores de milho do país somos o maior importador de milho do país essa praga não está atingindo só Santa Catarina hoje vejo notícias também no jornal Zero Hora de Porto Alegre também o Rio Grande do Sul com os mesmos problemas a cigarinha atacando as lavouras e a falta de chuva a falta de umidade nós já já estamos com um custo de produção elevadíssimo e isso vale para a produção deputado deputado Maurício Scudillac e deputado Ismael que chega aqui no no plenário vi há pouco aqui também o deputado Sargento Lima o custo de produção já tanto na produção de aves quanto na produção de suínos na produção de leite os insumos os insumos cada vez mais alto a cesta básica cada vez mais alta e ainda nós deparamos com essa com essa situação que é realmente muito preocupante uma vez que Santa Catarina como eu disse é um dos estados do maior importador de milho desse país um estado pequeno nós falávamos ontem aqui deputado Berlanda quando se instalou aqui também a comissão deputado Sargento Lima deputado Ismael e deputado Maurício quando se instalou ontem aqui uma comissão para discutir a reforma ou a reavaliação do código ambiental de Santa Catarina e a gente tinha tivemos aqui deputado Sargento Lima representação de todas as de todas as entidades representativas de todos os setores da indústria do comércio deputado Maurício da agricultura prestigiando aqui o momento fazendo com que a gente possa realmente melhorar ainda o nosso código florestal catarinense que foi exemplo para fazer o código florestal e ambiental do nosso país ainda quando quem foi o relator desse código no Congresso Nacional no Senado então ex-governador nosso o falecido Luiz Henrique da Silveira que teve a coragem que teve a visão de nós na época dele governador de fazer um código florestal catarinense ambiental catarinense eu 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 vi no dia de ontem a vontade mais uma vez de que se faça os ajustes que durante esses 10 12 anos desse código precisam ser feitos para deixar ainda mais perto do nosso investidor seja ele na indústria no comércio na agricultura que as coisas possam ser mais transparentes mais ágeis não não podemos mais viver num num país num estado que nós tenhamos aí seis meses oito meses um ano deputado Maurício às vezes para conceder uma licença né embora o IMA tenha dado a oportunidade agora das licenças ambientais para produção de suínos para produção de de aves né elas são feitas são feitas provisórias e depois o o o fiscal vai fazer a vistoria depois que o estabelecimento está funcionando é uma vez que tem a licença para construir uma vez que tem a licença para funcionar a renovação da licença não há por que um técnico ir lá primeiro ver antes de conceder a licença desde que ela venha feita por um profissional que ela seja concedida e depois seja fiscalizada para que você possa possa agilizar a indústria ou a produção agrícola aquilo que for é que ela possa que ela possa funcionar os licenciamentos de pequeno impacto não não tem que ficar com essa espera quando é uma coisa que a gente sabe que pode provocar uma questão ambiental de grande impacto claro que ela deve ter também mais cuidados e ter uma 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 condição de uma maior fiscalização mas quando são questões de pequeno impacto ambiental não é possível que ela demore tanto então esse setor o setor produtivo e do qual eu tenho um vínculo muito grande minha vida toda foi ligada a esse setor eu vejo que nós precisamos poder público precisa fazer alguns investimentos diretos aonde tem essa produção nós vemos as estradas que vão para o interior deputado mota estradas que vão para o interior nas comunidades do interior sempre são as piores que nós temos e nós ficamos comentando de que a agricultura está envelhecendo que a agricultura está os mais antigos estão deixando o campo deixam o campo sim porque os filhos não tem o ânimo entusiasmo não tem a mesma estrutura que tem na cidade a energia elétrica é uma energia nós temos aí muitos investimentos que podem ser feitos mas precisamos de uma rede trifásica e não estamos conseguindo que seja feita essa rede trifásica a comunicação o telefone no interior a internet não chega hoje hoje não se pode admitir que nós estejamos no momento que nós vivemos hoje que não se tenha no campo ou as mesmas condições de comunicação que se tem que se tem na cidade e outras questões a questão de infraestrutura claro faz com que o filho do produtor deixe o campo e rume a cidade às vezes sem condições de trabalhar sem uma formação sem um sem alguma especialidade a mão de obra comum também está chegando o fim porque uma vez o filho do agricultor deputado sargento Lima ia para a cidade e ia ser auxiliar de pedreiro trabalhava lá na bitorneira no carinho para carregar massa deputado Maurício e hoje tem aí os caminhões com toda a estrutura mecanizada isso não existe mais então são essas questões que me levam a usar o horário do partido político hoje de nós revermos realmente o que que é que nós precisamos oferecer para o nosso agricultor os governos têm tido programas o governo federal os governos estaduais programas de apoio agricultura mas nós ainda estamos longe de ver o nosso produtor que produz aquilo que para mim é de mais sagrado da vida da nossa vida que é o alimento esse produtor como eu disse antes ele tem que enfrentar as pragas ele tem que enfrentar o clima e muitas vezes quando ele vai comercializar comercializar o seu produto ele ainda tem que enfrentar a questão dos preços muitas vezes os preços não cobrem o trabalho que ele fez e produzir na agricultura a gente sabe como que é principalmente aquele produtor de leite não tem sábado não tem domingo não tem feriado não tem férias é todo dia todo dia duas vezes quando não é três vezes por dia fazer aquele trabalho que ele tem que fazer na ordem dos seus animais e assim vale para quem produz suínos para quem produz aves para quem produz cereais é uma atividade de risco e que não temos infelizmente ainda uma política que garanta uma estabilidade um preço justo e sempre quem paga a conta mais cara é aquele último que vai que vai consumir o preço do leite na gôndola do supermercado é duas vezes às vezes três vezes sem falar dos produtos industrializados do leite os produtos industrializados das carnes a mesma coisa quando quando estão lá no supermercado os preços são bem diferentes daqueles que são oferecidos aos nossos produtores obrigado deputado Belanda obrigado deputado Moacir Sopelsa próximo partido PSL Sargento Lima mas antes me permita Sargento Lima quero cumprimentar dois grandes vereadores Sargento Lima PSL 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 escrevemos os dois o Maurício e o Lima desculpa Sargento Lima onde dividiu o tempo os dois deputados os dois é PL a pergunta dele é essa o excelente chamou ele como PSL desculpa mas mas eu sei se não tiver nenhum colega do PSL nós trabalhamos aí numa harmonia muito grande se o deputado Lima quiser usar o horário do PL e se o PSL me ceder eu utilizo daí o horário do PSL senhor presidente pode ser Sargento Lima mas antes disso Maurício queria saudar dois grandes vereadores que estão aqui da cidade do Urubici vereador Fabrício e o vereador Sanato da grande cidade do Urubici parabéns pelo trabalho que os dois fazem lá voltado ao turismo Urubici cresce a cada dia mais se destacando em Santa Catarina e eu sei que os dois são muito empenhados e bem vindos aqui ao parlamento catarinense agora sim então colega Maurício Kudilak e mais uma vez desculpa Sargento Lima e Vossa Excelência terá 7 minutos e 30 deputado Maurício obrigado senhor presidente senhores deputados pelo que nos acompanha colega Lima Mota Berlanda Sopelsa eu recebi uma manifestação hoje pela manhã do vice-prefeito de Mondaí o Alzir Slavieiro nosso negro como é conhecido e a respeito da preocupação de pessoas que mantiveram contato com ele lá deputado Sopelsa a respeito da prisão de mais um jovem lá no oeste no município de riqueza deputado Chiton que provavelmente pelos indícios que foram encontrados pensavam em praticar mais um atentado contra uma escola contra uma creche e daí as pessoas perguntando o que nós deputados temos feito e eu tenho dito até por vir da área da segurança pública temos trabalhado bastante essa questão não é uma questão mais de criar legislação que legislação tem suficiente a questão é o que realmente está sendo feito por parte da área de inteligência da segurança de monitoramento de redes sociais de ações de denúncias de pessoas com comportamento suspeito para evitar que nós venhamos a ter qualquer outro fato parecido com aquele atentado ocorrido no município de Saudades então parabenizar as forças policiais que tem identificado já principalmente menores com essas atitudes suspeitas no sentido de que possam vir a praticar algum crime algum atentado e no mais a gente tem visto a preocupação de colocação de câmeras de monitoramento de maior vigilância pessoal também e todas as ações possíveis que têm sido adotadas pelas administrações municipais estaduais direção de escolas de creche para tomar o cuidado então dá para dizer que dentro do possível tem sido feito bastante inclusive conversava agora há pouco com o delegado Calfas delegado adjunto à polícia civil que esteve em Brasília participando de um encontro de inteligência e ele relatava vários aperfeiçoamentos que a área de inteligência principalmente nós temos em Israel nos Estados Unidos muitos avanços deputado Motta para monitorar redes sociais e outras ações que podem identificar pessoas em atitude que possa levar à prática de algum ato criminoso principalmente contra crianças e adolescentes e outro assunto que eu peguei a anotação aqui para falar nós entramos no mês de setembro e o mês de setembro é o setembro amarelo é o mês da prevenção ao suicídio e o suicídio traz de vítimas no nosso país quase 15% do total de vítimas que nós temos em homicídios no país nós temos em torno de 60 mil homicídios por ano no país ou entre homicídios e feminicídios e temos mais de 12 mil suicídios no nosso país é um número muito alto é um número alarmante e o suicídio assim como o feminicídio ainda esse se a vítima prestar atenção na nas agressões no comportamento ela é mais previsível para evitar o suicídio ele vem por causa da depressão de alguns transtornos a pessoa se fecha não se comunica e nós temos infelizmente um número muito grande de homicídios quando eu estava delegado regional em São Miguel do Oeste e como nós tínhamos um número naquela região muito grande de suicídios mesmo a situação em Balneário Camboriú também tínhamos um número alto quando ali estava trabalhando como delegado regional lá no Oeste eu pedi para que os delegados das comarcas do extremo Oeste reunissem deputado Berlano os casos de suicídio dos últimos cinco anos naquela época e tirasse cópia do inquérito que eu queria fazer um estudo das causas da idade da situação que levava a pessoa ao suicídio em cinco anos em nove comarcas lá nós tínhamos tido 172 suicídios é um número alarmante e é um número silencioso a família sofre as pessoas mais próximas sofrem mas não é divulgado até porque a divulgação muitas vezes faz com que pessoas que já estão com aquele pensamento venham a praticar o suicídio então a própria polícia as empresas de comunicação procuram não divulgar quando o caso é o caso de suicídio mas nós temos que trabalhar isso eu tive casos por exemplo de uma mãe que a filha foi trabalhar ela foi arrumar as roupas da filha encontrou um papel foi ler era uma carta de despedida da filha que iria praticar o suicídio aí fomos localizar a jovem trazer conversar com o psicólogo quando ela nos adiantou que estava deprimida que já tinha pensado que ia praticar o suicídio que já tinha feito a carta para a mãe e por sorte naquela ação da mãe mexer nos objetos da filha localizou aquela carta então nós temos que trabalhar muito a questão do suicídio atinge principalmente os jovens e fazer a conversa a prevenção necessária para evitar o senhor será mais um minuto se precisar então é muito importante senhoras e senhores perceber principalmente no jovem o jovem na faixa da adolescência tem muita tendência a esse pensamento depressivo suicida e nós temos que ter esse cuidado quando se forma se forma empolgado também já querendo trabalhar às vezes não consegue logo emprego ver que a realidade não é aquilo que ele sonhou que ele planejou também é um momento complicado momento da aposentadoria no caso dos idosos também é um momento complicado muitas pessoas por vergonha por dívida por outro problema também acabam sendo levadas ao suicídio e nós temos que mostrar que esse não é o caminho cuidar com a prevenção e proteger os nossos entes queridos obrigado presidente obrigado deputado Maurício Kudilak agora sim eu chamo partido PSL alguém fará uso da palavra pelo PSL 7 minutos e 30 segundos não havendo ninguém bloco PDT PSDP e republicanos ô presidente pergunto o deputado Lima tinha ficado de falar no tempo se tivesse PSL mas o gentilmente o deputado Mota concedeu o espaço para o deputado Lima então vossa excelência será 7 minutos e 30 segundos deputado Lima concedido pelo deputado Mota quero agradecer ao deputado Sérgio Mota grande parceiro nosso aqui por ter nos cedido o tempo muito obrigado mesmo deputado anteriormente estava escutando o discurso deputado Moacir Sopelsa um grande exemplo para nós dentro dessa casa aqui quero dizer para o senhor que não tem preocupação nenhuma em escrever o nome do senhor dentro da história da agricultura no estado de Santa Catarina que ele já está lá escrito e o que nos motiva e nos deixa mais ainda com disposição para trabalhar é ver que mesmo tendo o nome do senhor ali escrito o senhor continua dentro dessa bandeira então vou pedir o apoio do senhor numa causa importantíssima que nós estamos vendo na nossa região para ser mais específico na região de Garuva que diz respeito aos arrozeiros e umas pesadas restrições ambientais que estão sendo impostas a esses agricultores que não estão nem esperando os seus filhos mais irem embora para a cidade eles mesmos já estão indo e praticamente desistindo dessa cultura que exige tratos culturais diferenciados na hora do plantio eles trabalham com áreas de inundação e alguém lá do IMA acredita que é muito fácil fazer um tanque de decantação que suporte todo o resíduo de água que sai desses arrozais muito difícil mesmo quero falar para os arrozeiros de Garuva que não só eu mas todos os outros deputados aqui nós vamos tentar e vou pedir de forma específica a ajuda do senhor deputado Sopels para que a gente possa chegar num consenso dentro daquela região ali e oferecer uma oportunidade para eles que é caríssimo alguns já conseguem trabalhar com água limpa outros com aquela água suja esse impacto ambiental a gente tem que chegar uma hora ou outra ali porque senão a gente vai perder famílias que trabalham com isso ali há 30, 40, 50 anos ali dentro ali estão realmente desistindo da cultura deputado Sopels o senhor quer fazer uso da palavra eu vou ser bem breve deputado Sargento Lim porque vejo que o vosso tempo é apenas um terço do tempo que eu usei eu quero dizer que o senhor pode contar comigo e eu sei quanto que é difícil de registrar uma propriedade uma lavoura arrozeira junto com o meio ambiente é muito difícil e o custo de um hectare de arroz hoje é muito maior do que o custo de um hectare de produção de plantio de milho esses arrozeiros muitas vezes não conseguem cobrir o custo de produção graças a Deus pelo menos agora tem um preço melhor o senhor podia ter usado parte do meu tempo para fazer essa sua colocação que eu ficaria muito feliz e pode contar comigo eu fico muitíssimo agradecido com essa casa obrigado até porque merecem eu acompanhei vários depoimentos aqui hoje foi tratado de um assunto que está muito em voga também o segundo assunto que me traz a tribuna que são os maus tratos dos animais escutamos aqui também aqui sobre a violência contra os idosos o trabalho que a frente parlamentar feminina aqui da casa trabalha com tanto afinco e mas também convido a todos os deputados a fazerem coro no final das contas cada vez que se constata um tipo de irregularidade como essa deputado Maurício Scudilac a coisa funila para o número 190 quando escuta-se um ato de violência do vizinho que está agredindo a esposa quando se escuta ali quando se tem noticiamento de briga de animais ou de corrida ou quem quer vai denunciar liga para o 190 tudo termina ligando para o 190 e gente tem que ter polícia para atender a ocorrência então peço aos deputados dessa casa também que reforcem eu pedi anteriormente quando for hoje quando forem procurados pelas emendas parlamentares destinadas à segurança pública encostem ali na parede e falam olha nós vamos ter isso aí se realmente a minha região for contemplada com o efetivo o efetivo ele não pode ser litoralizado como está sendo feito e numa região muito restrita isso não pode acontecer nós temos municípios aí do Planalto Norte do Meio Oeste do Oeste que foram totalmente desassistidos na distribuição do efetivo da polícia militar e o parlamento tem feito a sua coisa tem dado viatura o prefeito tem ajudado bato nessa tecla novamente temos que fazer campanha contra a violência de todas na sua amplitude contra o idoso contra a mulher aquela violência que é praticada também contra os animais mas se não tiver a polícia para ligar 190 em vão a gente vai trabalhar aqui dentro então a gente precisa de efetivo nessas regiões quero aproveitar também esse espaço para agradecer as centenas de milhares isso é coisa boa de perguntas e questionamentos em relação data hora local das atividades de 7 de setembro isso tem me deixado cada vez mais motivado eu tenho ficado muito feliz com isso e quero agradecer a todos vocês e já já nas nossas redes sociais nós vamos colocar no nosso calendário todos os locais de encontro enfim onde nós vamos nos encontrar e confraternizar para comemorar o melhor dia 7 de setembro da história do Brasil para terminar o meu relato eu gostaria de falar para vocês que nós estamos no 33º mês o mês de número 33 dessa legislatura e chegamos ao 33º mês e escolhi esse número para aquilo que aquilo tudo que esse número 33 representa quero falar a cada homem livre de bom costume do estado de Santa Catarina e de todo o Brasil que podem comemorar pois o mandato do Sargento Lima chega ao 33º mês sem uma acusação de malversação contratual de peculato de estelionato de corrupção ativa e passiva de fraude em contratação de mão de obra um mandato limpo sei que é duro é duro nós assumimos esse compromisso de cavar masmorras para os vícios e castelos para a virtude é muito duro esse compromisso porém nós assumimos eles nós vamos levar o nosso mandato até o final com esse compromisso fico muito agradecido a todos e como disse nos acompanhe nas redes sociais nós vamos estar passando ali os locais e o horário de cada uma das confraternizações do dia 7 de setembro muito obrigado obrigado deputado Sargento Lima o próximo bloco o bloco PPPSB por 7 minutos e 30 segundos não havendo ninguém interessado em falar nesse bloco o bloco PSD PSC por 9 minutos Partido dos Trabalhadores por 6 minutos e aí falará a deputada estadual Luciana Carminati Vossa Excelência será 6 minutos deputado Cumprimento as colegas deputadas deputados servidores servidoras desta casa e de modo especial o povo que acompanha o nosso trabalho pelos veículos de comunicação da LESC na semana que se inicia hoje deveríamos estar exaltando com orgulho o amor a nossa pátria no entanto a semana de preparação para o feriado da independência este ano novamente sem desfile militar e com atos por todo o país será tensa e com a pauta do congresso paralisada uma vez que a energia será dedicada a tentar arrefecer os ânimos e evitar estragos pós 7 de setembro patriotismo é um sentimento de pertencimento de respeito e de entrega à nação é um agir na defesa do interesse da maioria da população é defender para mim para o povo brasileiro o estado democrático de direito e a democracia mas vivemos tempos trevosos estamos tristes e descrentes pois vivemos sob ameaças golpistas projetadas por extremistas respaldados pelo próprio presidente da república que chama e incentiva a atos antidemocráticos mas o que esperar de um gestor que não respeita o seu povo que comete abusos contra os mais humildes que despreza as diversidades que ataca a imprensa e pisoteia nos direitos humanos na terça-feira dia 31 em agenda por Uberlândia Bolsonaro afirmou abre aspas nunca uma outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante ou será tão importante quanto esse nosso próximo 7 de setembro fecha aspas ele disse em tom de ameaça que mudará o destino do Brasil e que não empunhará uma espada para cima se referindo ao gesto de Dom Pedro I a proclamar a independência em 1822 mas que temos outro 7 de setembro pela frente referindo-se indiretamente a uma nova chance de independência Bolsonaro convoca apoiadores a se manifestar em 7 de setembro para um contragolpe ao judiciário quer mostrar que ele e as forças armadas tem apoio para uma ruptura institucional ora as forças armadas devem obediência ao supremo e não o contrário poder militar é subordinado aos três poderes aliás qualquer um deles pode determinar a garantia da lei e da ordem em face de ações desses grupelhos de agressores está no artigo 142 da nossa constituição federal por favor aqui primeiro vídeo 20 anos que nós militares somos o último obstáculo para o socialismo quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas não tem ditadura onde as forças armadas não apoia nunca uma outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante ou será tão importante quanto esse nosso próximo 7 de setembro as ações entoadas pelo presidente Jair Bolsonaro e apoiadores tem sido divulgadas pela imprensa nos últimos dias e se voltam contra o STF e o Congresso Nacional as duas instituições estão sob ameaça de invasão durante os atos do dia 7 de setembro até os líderes aliados estão preocupados e se mostraram inclinados a pedir aos presidentes do Senado da Câmara e do STF que acionem as forças armadas para a proteção dos prédios públicos no feriado da semana que vem o governo do Distrito Federal já destacou 5 mil policiais militares para a segurança da esplanada dos ministérios eu pergunto como ter paz e tranquilidade para vencer a crise e colocar o Brasil no caminho da prosperidade a democracia se apresenta como o principal problema do governo Bolsonaro desde seu primeiro momento isso porque ela pressupõe convivência com a divergência negociação política e respeito às instituições o que não pode ser compreendido e aceito por quem tem o conflito como método eu trouxe aqui hoje a bandeira do Brasil quero expor ela porque é a nossa bandeira essa bandeira do Brasil essas cores do Brasil não são cores de golpe não são cores de afronta eu pergunto a todos o caos promove o que para a economia o caos promove o que para a educação o caos promove que investimentos externos ao Brasil centenas de milhares de mortes por causa da pandemia da covid inflação ascendente volta do Brasil ao mapa da fome da miséria e do desemprego transformar adversários em inimigos bodes expiatórios usar a bandeira e Deus como escudo significa não ter competência para resolver os problemas cada vez maiores do nosso país o 7 de setembro é o momento de demonstrar que golpes e ditaduras atrasam o país e o povo é quem sofre obrigado obrigado presidente usar mais um minuto o vossa excelente será direito obrigado então eu quero apenas dizer que esse é o registro que eu faço como educadora como deputada preocupada com os rumos do 7 de setembro demoramos muito tempo para derrubar uma ditadura militar sangrenta estamos ainda na fase de consolidação de uma democracia democracia que só existe com pão na mesa com emprego trabalho e com um governo que consiga dialogar quando você ganha uma eleição você é o presidente desta nação e assim tem que ser feito então que o 7 de setembro de setembro venha mas que o 7 de setembro venha para fortalecer a democracia as instituições e o estado democrático de direito muito obrigada obrigado deputada Luciene Carminati eu pergunto se os deputados do PSD gostariam de fazer o horário do não esta presidência suspende a sessão até as 16 horas está suspensa a sessão até as 17 horas e aí que a sessão tá e aí eu a sessão e a sessão eu a sessão subida